Merece respeito! A infernagem merece respeito! A infernagem merece respeito! Estamos aqui hoje no dia 21 de setembro, dia que ficou marcado para a cidade de Jacobina. Hoje é o movimento de união da infernagem, coisa que a gente há muitos anos não vê. São 50 anos de luta para a enfermagem pelo piso salarial. O piso foi aprovado, mas não temos a conta que nos tem a ser definida. Estamos aqui para reivindicar a posição do governo em relação a isso. O piso foi aprovado, mas não tem a ser definida. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora! Esperado é o poder! Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora! Para que o governo mostre logo a ponte do recurso para pagar esse seguimento tão importante. E nos colocamos também na discussão, como eventualmente candidato a deputado estadual. E, evidente, serei uma voz de defesa dos profissionais da enfermagem, dos técnicos enfermagem e dos auxiliares. Estou acima de escopo! 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 Estou acima de escopo!